Música 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 Olá a todos Estamos em Parashat Vayakhel Nossa Parashat fala Uma das Parashias Que fala sobre a Construção do Mishkan E fala como o Mishkan foi construído Com os Kelim Tudo que tinha dentro E aqui Cabe a pergunta famosa do Ramban Ele pergunta Aparentemente o objetivo do Mishkan Era para poder fazer O serviço dos sacrifícios Quando a gente vai ver No próximo Rumash Rumash Vayikra Então Se é O objetivo do Mishkan Precisava ser escrito Toda Construção do Mishkan No Rumash Vayikra Não no Rumash Emot Rumash Emot fala Sobre a escravidão no Egito A saída do Egito As 10 pragas Abertura do mar Tem escrito Tem escrito Sobre Que Hashem Deu a Torah Desmandamentos Tudo bem Isso podemos entender Mas a Construção do Mishkan Aparentemente Tem a ver com Rumash Vayikra Não tem a ver com Rumash Emot O Nachmari diz Ele explica Que Bereshit e Shemot Certo que são Rumash diferentes Ele está vendo eles Como se fosse Uma continuação O que quer dizer O povo de Israel Que começou Do lado pode ver Eles a partir de Avraham, Yitzhak e Yaakov São os primeiros Eles tinham mérito Que Hashem A presença divina Pairava Sobre eles Mas com o tempo Não todo mundo Tinha esse mérito Aí no final De Rumash Emot Como se fosse Um fechamento Depois da escravidão Depois que tudo Aconteceu A Torah Finalmente Voltou A presença divina Pairar e ficar Com o nome de Israel Dentro Através do Mishkan Por isso Que a construção Do Mishkan Foi escrito No Rumash Emot Para fazer o fechamento Desde Bereshit Assim que explica O Nachmari diz Bezat Hashem Hoje a gente vai explicar Outra explicação Que está baseada Começando Com a explicação Do Rachaim Sobre a nossa parasha Nossa parasha Que está falando Sobre A doação Que o Am Israel Fazia Está escrito Que fazia A doação De ouro De prata De cobre Todas as coisas Tecidos E aí está escrito No final Os diamantes Aparentemente Podemos entender Que precisava Colocar Como que começou O mais importante Oro Depois prata Depois cobre Por que Colocou os diamantes No final Precisava colocar Os diamantes No início Explica O Rachaim E Kadosh Que precisava Colocar Os diamantes No final Porque são Menos importantes Por que Porque Hashem Em verdade Quer o esforço Da pessoa E não Quer a beleza Do material Quanto ele vale Sim Já que Quer a beleza O esforço Da pessoa Os diamantes O Am Israel Estava achando Isso Dentro da maná Então era bem fácil De pegar os diamantes Então não valia muito Porque não precisava De nenhum esforço Para isso Mas Os outros materiais É diferente Não chegava Na maná Dentro da maná Sim Então por isso Que tem essa importância Kadosh Baruch Quer Nosso esforço Então Agora a gente Precisa ainda entender Mas todos esses Material Ouro Prata Cobre De onde tinha O Am Israel Tudo isso Eles pegaram Dos egípcios Se pegaram Dos egípcios Então também Era de graça Então qual a diferença Entre a prata Ouro Tudo isso Que pegam Despojo Dos egípcios Do que Os diamantes Que foram achados Dentro da maná Qual a diferença Então podemos entender Isso De acordo Da Guimarã Que conta Que uma vez Muito tempo Depois Quando o povo De Israel Tinha O povo Que morava Lá no Egito Na Alexandria Tinha um grupo De pessoas Que foram Lá A reclamar A cobrar Do povo De Israel Que lhes devolvem Todo espojo Que pegavam Dos egípcios Falavam Todas essas Despojas Pertencem a nós Me dá Esse dinheiro Então Fui lá Para o julgamento Falavam Vocês precisam Dar para a gente Todo esse dinheiro Aí tinha Uma pessoa Muito simples Que falou Para os Rahamim Me deixam ir Eu vou responder Para eles Se não vai dar certo Vocês podem falar Que ele Que não vale nada Aí manda outra pessoa Me deixam ir Aí ele vai lá No julgamento Fala Então vocês querem Todos os despojos Que pegavam do Egito Muito bem Então eu quero Primeiro que vocês Fazem a conta Quanto vale Seiscentos mil Escravos Para um dia E depois fala Para nós Quanto é Para um ano Um ano E depois Vai multiplicando Para todos os anos Que o povo de Israel Ficou lá Escravos no Egito Aí ouviram só isso Todo esse grupo Fugiu O que a gente Pode entender daqui Que todo o despojo Que o homem Israel Pegou do Egito Não era de graça Era a troca Do trabalho deles Trabalharam Trabalharam Duro Escravidão Então É isso É a troca disso Se é a troca disso Dá para entender Uma grande diferença Entre tudo Que eles vão do Egito Do que Os diamantes E agora A gente entende Que Essa Todos os O Zahá Vachê Sivan e Rosheth Que era a troca Desse trabalho Duro Mostrou Que todo esse trabalho Não era à toa Era para poder Depois Quando eles vão receber O dinheiro Eles vão ter uma conexão Muito forte Com o dinheiro E depois Que eles vão colocar Isso no Mishkan Aí O Mishkan Vai entrar Dentro deles Isso é o ponto Que a gente entende E daqui a gente Pode entender Algumas coisas Interessantes Primeiro Acalmar com o dinheiro Para que você fala isso E parece que Avram não falou nada Parece que Avram Vindo Se acalmou Ele aceitou Qual o ponto aqui A resposta é Que aqui Hashem fala Quando ele fala Que sua descendência Vai ser escravo Mas depois vão sair Com grande riqueza O que Hashem Considera de grande De importante O dinheiro O material Não Ele fala Vão sair com dinheiro Mas isso vai Se transformar Para uma coisa grande Isso vai se transformar Como uma parte Dentro do Mishkan Isso é ser Rosh Gadol Isso é ser grande De riqueza Por isso Agora Acalmar com o Avram Vindo Ele entende Para poder ter Uma parte do Mishkan Precisa se esforçar Precisa se esforçar Talvez esse esforço Que se Transformou Como dinheiro Depois vai se transformar Como uma parte De cada um Vai ter uma parte Dentro do Mishkan Também de acordo Disso A gente pode entender Perfeitamente O famoso Midrash Está escrito Quando o povo De céu Estava saindo De Egito O Hashem Falou para Moshe Por favor Fala para o povo Para pegar Emprestado Coisas dos Egipsos Fala Rosh Porque está escrito Por favor Como se fosse Está Suplicando Moshe Vai Vai por favor Vai lá Porque está escrito No Midrash Porque Hashem Falou assim Se não Avraham Ou a grande Aí eles Eles vão ter O Rumash Você está Você está Você está vendo Como o povo Estava sofrendo Vai pairar Vai pairar Não somente Dentro do Mishkan Mas vai pairar Dentro de cada Judeu E judeu Através disso Quando uma pessoa Faz esforço Mais esforço A pessoa faz Mais ele tem Uma parte Dentro Da coisa Que ele está Fazendo Só terminando Com uma história Tinha uma pessoa Um jovem Que não gostava Não gostava Era jovem De uma família Muito rica Não gostava De trabalhar Não gostava De estudar E gostava O dia inteiro Com videogame Dele Não gosta De fazer nada Aí O O pai dele Ele tentou Falou para ele Olha Você vai trabalhar Vai ganhar Cem dólares Você recebe Mil dólares Assim que Falou o pai Ele falou Para que eu preciso Eu tenho tudo Não quero trabalhar Me deixa Eu quero jogar Quero brincar Aí a mãe Chama ele Fala Olha Seu pai Te Te Deu Essa Essa promessa De receber mil dólares Sobre cada Cem dólares Que você está Trabalhando Eu acho Que vale a pena Fala Não mãe Não quero Trabalhar Sabe o que Então Vai fingir Que você está Trabalhando Vai sair Na rua Vai lá Passeando Tudo Eu vou te dar Cem dólares Você dá para Seu pai Você ganha Mil dólares Fala Mãe Tudo certo Não trabalhar E ganhar Isso eu sou Pronto para fazer Então Ele vai lá Vai passeando O dia inteiro Volta para o pai Fala Pai Está aqui Os 100 dólares Que eu trabalhei O pai Vem pegando Os 100 dólares Vai até a lareira Joga no fogo Fala Sobre esses 100 dólares Você não trabalhou Ele volta Para a mãe E fala Mas de onde ele sabe Fala Mãe Não se preocupe Talvez ele te viu Que você estava Penseando Deixa Amanhã Vamos fazer o seguinte Você vai ficar Na casa De meu irmão Fica lá Ele não vai ver você Você volta Com o dinheiro E vai te dar Mil dólares Certeza Verdade Ele faz isso Volta com 100 dólares Para o pai Esse 100 dólares Eu trabalhei O pai Pegar 100 dólares Vai lá Jogar na lareira Volta para a mãe E fala Não sei Meu pai Ele é profeta Não sei de onde Ele sabe as coisas Mas se jogou No fogo 100 dólares Falou que não trabalhei Fala Nada profeta Deixa Certeza ele viu Sua camisa Que estava limpa Por isso Que ele fez isso Ele entendeu Que você não trabalhou Deixa Eu vou te fazer Uma camisa suja Você volta Com o seu tio Com a camisa suja Te dá todo o dinheiro Aí fala Tá bom Voltou lá Com a camisa suja Para o pai Com 100 dólares O pai pega 100 dólares Joga na lareira Ele volta Para a mãe dele E falou Desculpa Mas ele sabe De tudo Para enganar Meu pai Deixa Fala Sabe o que Vamos fazer O último teste Vai trabalhar Um dia E vamos ver Se ele vai jogar No fogo Vamos ver Se ele sabe De verdade Ou só que ele gosta De jogar Dinheiro No fogo Seu pai Sabe o que Vamos fazer Um dia Ele foi lá Trabalhar Uma pizza Ganhou 100 dólares Esse dia Voltou para o pai Fala Aqui 100 dólares Pai Eu trabalhei O pai pega 100 dólares Vai até a lareira Para jogar no fogo O filho vai atrás Do pai Segura a mão dele E fala Esses 100 dólares Você não joga Você não joga no fogo Aí o pai fala Sobre Esses 100 dólares Você trabalhou Isso que a gente entende Mais uma pessoa Se esforça Mais ele tem Uma conexão É assim que a gente Agora entende Como todo esse Humás Começa Com a escravidão E termina Com o Mishkan Que cada um Dei am Israel Ganhou Através disso Uma parte Do Mishkan E da presença Divina Shabbat Shalom O Mishkan O Mishkan O Mishkan O Mishkan O Obrigado.